Pra vencer Acredite em você Quando ninguém acreditava mais Eu fui acrediter Vi várias pedras no caminho, mas eu superei Vim pra vencer na vida E não pra querer fama Felicidade não é sinônimo de ter uma grana Eu quero muito mais Que notas em papéis Me pergulhar meus pais Sorriso em decibéis Levar um pouco de esperança pros moleque Fazer minha mãe sorrir ao falar Meu filho faz um rap Jurei com os meus parceiros E fiz ele jurar Se esse é o nosso sonho Vamos fazer virar Por mais que pareça impossível a situação A dificuldade só aumenta a nossa visão Tá tudo claro agora Eu já consigo ver A luz no fim do túnel Pra mim e pra você Você consegue ver Essa é a sua hora Pois nunca é tarde pra você reescrever sua história Pra você tem que ter muita disposição Tem que ter disposição Tenha fé Tenha fé Irmão Acredite em você Pra vencer Tem que ter muita disposição Tenha fé Acredite em você Fiz meu caminho até aqui E não é agora que eu vou desistir Eu já abri a mão de tudo pra poder investir E tô ligado Tem um monte pra me ver cair Mas dei meu sangue nesse sonho Então segura aí Então vai com calma aí Você não pode rir Não foi tapinha nas minhas costas Que me fez subir Não banha culpa em dinheiro não Já passei fome nessa vida Pra poder gravar um só Uma fé São duas letras Que podem salvar uma vida Viver em abundância Vou vê-la interrompida E acreditar no que não está aqui É tipo o vento Você não vê Mas pode sentir Sente a paz Que refrigera a tua alma Tudo no tempo de Deus Então calma Que o mundo é louco pra te derrubar Mas você vai chegar Mas você vai chegar Você tem que ter Muita disposição Tem que ter disposição Tenha fé Tenha fé Acredite em você Pra vencer Tem que ter Muita disposição Tenha fé Tenha fé Acredite em você As portas fechadas São águas passadas Passou E não me fizeram Que não me fizeram Ter sim Jamais Jamais Minha caminhada Na mesma estrada Mesma estrada, rumo ao que ir fazer Pra vencer, tem que ter muita disposição Tenha fé, acredite em você Pra vencer, tem que ter muita disposição Tenha fé, acredite em você Pra vencer, tem que ter muita disposição Tenha fé, acredite em você Eu não sei por qual situação que você está passando Talvez você se encontre num beco sem saída Mas irmão, nunca perca a sua fé, tá ligado? O amanhã pode ser muito melhor Lá em cima tem alguém olhando por você Nunca desista dos seus sonhos